Boa noite a todos, hoje dia 22 de julho de 2014, aqui quem está falando é o Rogê Batê, eu vou relatar os três executados no mini índice hoje. Então o mercado abriu novamente em gap, mais um gap de alta, o mercado está muito fortemente comprador nesses últimos tempos, corrigiu, veio fechar o gap, corrigiu até meia de 20 e repicou, aqui a gente tinha uma compra que eu não executei, deixei de ganhar uns 100 pontos, tem uma razão para não ter executado, é que realmente o volume estava muito baixo, eu decidi de não operar mais quando o mercado está com volume baixo, então eu não fiz nada, aqui novamente ele foi para cima, aqui eventualmente eu podia ter comprado aqui, mas ainda não tinha a confirmação do volume, mas aqui era uma compra, novamente que eu não fiz, e novamente me dava uns 80 pontos, provavelmente. aqui podemos ver que o mercado inverteu, mas era contra a tendência, então esperei um pouco, ele repicou, começou a cair, vendi, mas para fazer um escape, e acabei fazendo um escape, um primeiro trade de 50 pontos aqui, vendi, eu vendi, se ele quer me moçar, não, aqui, vendi a 58,245, e recumpri aqui, a 195, 50 pontos, aí ele repicou novamente, e aí mergulhou, quando ele fez essa queda aqui, eu queria vender aqui, demorei, hesitei, acabei vendendo aqui, só que aqui ele foi, voltou, voltou, aí bom, decidi fechar no 0 a 0, ou seja, eu vendi aqui a 58,155, e recomprei a 158,155, mas aí ele voltou a subir, e caiu, e quando ele caiu, aí decidi vender a 140, e recomprei aqui, quando ele repicou aqui, não, desculpe, recomprei aqui, recomprei aqui, porque ele hesitou bastante, ele foi indo, voltando, nesse fundo aqui, então preferi fechar, o mercado estava com pouca força, então fechei aqui a 58,655, o que me deu um trade de 75 pontos, aqui, ele repicou, caiu novamente, e aqui aproveitei para vender, quando ele confirmou aqui, só que eu repiquei um pouco, e acabei fechando com 25 pontos, não tive a paciência aqui, eu estava com a dúvida se ele ia repicar sobre a média de 20,15 minutos, finalmente foi para baixo, e eu vendi novamente, aqui, a 57,950, eu fechei, quando ele começou a repicar aqui, eu fechei a 910, e fazendo, portanto, mais um trade de 40 pontos, aí ele repicou, vendi aqui, porque aqui a gente pode ver que, não, desculpe, eu comprei aqui, porque aqui eu tinha claramente uma indicação da compra, só que ele começou a cair, repicou, caiu, voltou a cair, ou seja, me deixou inconfortável, fechei aqui com 25 pontos de perda, aqui, aqui, novamente, não, aqui, acabei comprando e fechando com 10 pontos, aí ele foi, voltou, foi para baixo, voltou aqui, foi para baixo, quando ele voltou, me deixou 10 pontos, eu fechei, aí ele foi, eu queria fechar aqui a 135, e acabou indo para esse valor, aí fui almoçar, já era a hora do meu almoço, eu lembro que eu decidi parar de trabalhar a mil dia, eu aproveito a minha tarde para, fazer outras coisas, relaxar, para pensar em outros assuntos, então é isso, então, conclusão, eu estou com hoje, a gente pode ver aqui, estou com 135 pontos de ganho, sendo, basicamente, basicamente, estou com 75 pontos líquidos de ganho, com quantos, 3 positivos e 2 negativos, e 2 nulos, 2 nulos, 3 positivos, 2 negativos, atinge o meu objetivo, o meu objetivo é fechar pelo menos o dia com 75 pontos, então, com 75 pontos, até meio dia, para mim, eu estou satisfeito, cada dia, é um dia, se der para fazer melhor, melhor ainda, mas, também, não vou me matar, se eu não fizer, mais do que 75 pontos, uma boa noite para todos, e, até amanhã.